Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje estamos a viver o quarto domingo da Páscoa e o quarto domingo da Páscoa é sempre o domingo do bom pastor e, além disso, é o dia mundial de oração pelas vocações. É assim há 61 anos atrás, começou assim na Igreja, pois sempre neste dia do ano, rezar pelas vocações. Aliás, na missa passada, provavelmente, na paróquia, quando estavas a assistir à missa, o seu padre deve ter recordado que começávamos, no domingo passado, a semana de oração pelas vocações, que termina precisamente no dia de hoje, dia mundial de oração pelas vocações. E todos os anos o Papa escreve uma mensagem para este dia que é muito bonita, não é? E, de facto, deste ano não é nenhuma exceção, é uma mensagem muito bonita, porque nos faz pensar nisto, faz-nos meditar que Deus nos chama e nos chama continuamente e nos chama a todos e que estamos chamados, como é o lema deste ano da mensagem, a semear esperança e construir a paz, não é? Seja qual for a nossa vocação, seja qual for as circunstâncias concretas em que o Senhor nos chama, por um lado ele chama a todos e chama a todos, temos que semear esperança e construir paz. E o Papa diz na mensagem que vos recomendo que leiam, não vou conseguir comentá-la toda nestes 10 minutos, ela é só querer tirar algumas ideias que nos ajudem neste momento de oração, a falar contigo, Jesus, sobre o tema da vocação, a vocação que é um chamamento teu, não é? Dirigido a cada um de nós. Então diz o Papa, considerar em primeiro lugar o maravilhoso dom da vocação. Jesus dirige-se a cada um de nós e dá-nos a possibilidade de tomar parte no seu projeto de amor e de encarnar a beleza do Evangelho. Ou seja, sabemos que Deus tem um projeto de amor para este mundo, para todas as pessoas, para a humanidade inteira, tem um projeto de salvação para levar as tuas almas para o céu e nós, ao ouvir o chamamento de Jesus, a corresponder à nossa vocação, nós entramos, diz o Papa, nesse projeto de amor de Deus para com todos os homens. É sempre o Senhor nos chama e nos envia, qualquer vocação é sempre assim, Jesus chama para nos enviar, nos enviar aos outros, somos chamados por ele, mas somos enviados por ele a semear, a, digamos assim, a evangelizar à nossa volta, a semear o Evangelho. Estamos chamados a encarnar a beleza do Evangelho, cada um de acordo com as suas circunstâncias, que é isso que atrai, não é? Atrai as pessoas que encarnam a mensagem evangélica. Quem transmite melhor a tua mensagem, Senhor, aquele que fala melhor? Não, aquele que melhor vive essa mensagem. Por isso, tu e eu, por um lado, necessitamos, aliás, o Papa vai falar disso na mensagem, essa intimidade contigo na oração, para depois nos sentirmos enviados a dar testemunho teu, em concreto, testemunho da ressurreição, que tu ressuscitaste e nós um dia ressuscitaremos também. Então, diz o Papa, ouvir Jesus, que nos chama, é o melhor modo de alimentarmos o desejo de felicidade que temos dentro de cada um de nós, não é? Porque Jesus nos chama a sermos felizes aqui e depois, aqui nesta Terra e depois na vida eterna, não é? Quando virmos a Deus cara a cara, não é? Alimentar o desejo de felicidade que temos cada um de nós. Reparem que nós notamos isso. Temos um desejo de felicidade e parece que nada, nem ninguém nesta Terra pode saciar esse desejo de felicidade. E é a verdade, é a pura verdade, porque nós não estamos criados para isto, estamos aqui de passagem e por isso temos que deixar-nos fascinar por esse chamamento do Senhor que nos diz que nos leva a transcender a nossa vida, a não ver simplesmente que tenho que me levantar todos os dias de manhã, tenho que estudar quando não me apetece, tenho que cumprir os meus deveres, tenho que ir para a cama a horas, tenho que, sei lá, aproveitar o tempo. Não tenho que fazer tudo isto, tenho que fazê-lo por amor a ti, Senhor, e por amor a todas as pessoas, né? Que é semeando à minha volta essa paz, essa alegria e, claro, encontrando essa felicidade correspondendo ao teu chamamento. Claro que a felicidade nesta Terra é uma felicidade que tem, dizia São José Maria, as suas raízes em forma de cruz, né? É uma alegria que tem as suas raízes em forma de cruz. Se há dificuldades nesta vida e nós temos de ser felizes precisamente superando as dificuldades, com a graça de Deus, um dia seremos felizes no céu sem nenhum tipo de dificuldades, mas nesta Terra isso não é possível. E depois diz o Papa, o Filho de Jesus que nos chama, a nossa vida torna-se plena porque descobrimos quem somos, descobrimos de onde é que viemos, que não somos produto do azar, somos produto do amor de Deus, para onde é que vamos, sabemos que nos dirigimos para a vida eterna, nos dirigimos um dia para ver a Deus cara a cara e o veremos cara a cara. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que missão temos de cumprir nesta Terra. A vida não é ir andando, né? Cada um de nós tem uma missão que cumprir, que mais ninguém pode cumprir, por ele, por ela. Reparem, isso é precisamente aquilo que nós cristãos chamamos vocação. Vocação. A todos os que se sentem distantes, digo-vos, diz o Papa, deixai-vos fascinar por Jesus Cristo. Deixai-vos fascinar, né? Temos de deixar-nos fascinar por Jesus que nos ama, que nos chama, que alimenta, né? Essa esperança que temos de um dia vê-lo cara a cara, né? E o Papa, numa parte da mensagem, faz referência ao ano jubilar. Nós estamos a preparar-nos para o ano jubilar 2025, que tem precisamente o lema Peregrinos na Esperança. E o Papa recorda que este ano 2024 é um ano dedicado à oração, como preparação para o jubileu. Então o Papa diz-nos, nesta mensagem sobre a vocação, por um lado que a oração consiste mais em escutar a Deus do que em dirigir-nos a Ele, né? Escutar, e nós já escutamos a Deus, no fundo, do nosso coração, pôr-nos as circunstâncias de O ouvir. Diz, descobrir o dom maravilhoso que é a oração, poder falar com Deus de coração a coração. E a oração é a primeira força da esperança. Diz-nos o Papa, né? Se nós rezamos, a esperança cresce, avança. Até usa uma imagem muito bonita. Diz, ao rezar, abrimos a porta à esperança. Abrimos a porta do nosso coração à esperança. Por isso, quando encontramos alguém desesperado nesta vida, alguém que está muito desanimado, desanimada, que acha que já não há motivos para andar para a frente, o que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? Por dizer, olha, reza comigo, né? E rezamos com essa pessoa. Vamos rezar um pouco. Vamos rezar diante do Santíssimo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vamos pôr os teus problemas nas mãos de Deus. Vamos dizer, Jesus, confia em ti. Vamos olhar para a cruz. Vamos beijar a cruz. Então, isso diz o Papa, não diz com estas palavras, mas a ideia é essa, né? A oração abre a porta à esperança. Não há... A esperança não se mantém se nós não rezamos. E reparem, rezar, ainda bem que os 10 minutos com Jesus, é um podcast diário, né? Ajuda-nos, facilita-nos, mas não reza por nós, está bem? Nós é que temos que rezar. Aproveitando as palavras do Zazarote, depois temos que dirigirmos a ti e a Jesus, cada um com as nossas palavras de Jesus, terem-se encontro pessoal contigo, que nos abra as portas à esperança e que nos mantém na esperança e que nos recorda isto, que somos peregrinos. O Papa depois comenta de um modo muito bonito esta ideia de peregrinos na esperança, depois de falar da virtude da esperança, diz o que é que é ser peregrino. Ele diz, um peregrino tem a meta clara. Nós sabemos para onde é que nos dirigimos. Não nos dirigimos, sabe-se lá, para onde. Nós dirigimos para a vida eterna. Nós dirigimos para o céu. Sabemos que um dia veremos a Deus cara a cara. Um peregrino conserva essa meta no coração. E diz o Papa, ao rezarmos, nós fazemos isso. Conservamos a meta no coração. Porque, claro, Jesus diz isso no Evangelho, e ouvimos durante esta semana, ouvimos o capítulo 6 de São João, que é toda a parte do discurso eucarístico de Jesus em Cafardão. Jesus diz, quem acredita em mim tem a vida eterna e eu recitarei no último dia. Então, Jesus diz, no presente, nós já temos a vida eterna. Porque tu estás dentro de cada um de nós. E depois, a ressurreição sim, que é no último dia. Nós já temos a vida eterna. Então é preciso... E como é que conservamos essa meta no coração? Pois, rezando todos os dias. Um peregrino parte todos os dias. E é verdade, começar e recomeçar. Um peregrino para, ok, para descansar, mas depois volta a partir do dia seguinte. Ainda não chegou à meta. Nós é a mesma coisa. Cada dia que começa, é um dia mais que nos aproxima da eternidade, e nós levantamos-nos e cumprimos os nossos deveres com os olhos postos na meta. Atenção que a nossa meta não é o fim de semana. A nossa meta não é as férias. São coisas boas isso, mas a nossa meta é a vida eterna. Temos que recomeçar e recomeçar. E depois somos peregrinos da esperança. Diz o Papa, tendemos para um futuro melhor e empenhamos a sua construção já ao longo do caminho. Por um lado, temos a esperança segura de que o futuro é melhor, ou seja, que um dia seremos plenamente felizes no céu, coisa que aqui nesta terra não é possível. E ao ter essa esperança segura no coração, vamos construindo ao longo do caminho esse futuro melhor. Vamos infundindo esperança, vamos sendo pontos de referência. Somos sal da terra, luz do mundo, como disse Jesus no Sermão da Montanha, que seriam aqueles que acreditassem nele, que vivessem unidos a ele. E nós ao vivermos unidos a ele pela graça, tornamos sal da terra, luz do mundo, peregrinos na esperança. É o lema do jubileu do ano 2025, do ano que vem, em que o Papa nos diz que este ano dedicado à oração é um ano para descobrir que mantemos-nos, tanto mantemos peregrinos, como mantemos a esperança viva no nosso coração, se rezamos todos os dias. Se procuramos esse encontro pessoal com Jesus na oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.